Música Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Que eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você, sem você Segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem, que nos seus braços este amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você, sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Pra defender meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você, sem você Os segundos vão passando Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, até quando te querendo Até quando te querendo, te amando Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, o que passou, o que passou O que passou, o que passou, o que passou Eu não vou saber, eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, o que passou